Refúgio Diário Capítulo 4 – O Resgate e o Redentor Introdução No quarto e último capítulo do livro de Ruth, testemunhamos o desenrolar final da história, onde os temas de resgate, redenção e restauração alcançam seu clímax. Boaz, como resgatador designado pela lei judaica, toma medidas para garantir a segurança e o futuro de Ruth e Noemi, enquanto também restaura a herança perdida da família de Noemi. Texto bíblico Boaz vai até a cidade e convoca o parente mais próximo de Noemi, apresentando-lhe a oportunidade de redimir a propriedade e a linhagem de Elimelec, o marido falecido de Noemi. O parente desiste da redenção quando percebe que isso envolveria comprometer sua própria herança. Com isso, Boaz assume a responsabilidade e realiza um pacto diante das testemunhas na cidade, oficializando sua posição como resgatador e redentor. Boaz casa-se com Ruth, e eles têm um filho, Obed, restaurando assim a linhagem de Noemi e trazendo alegria e esperança à sua família. O livro termina com uma genealogia que conecta Obed a Davi, o famoso rei de Israel. Conclusão O último capítulo de Ruth encapsula a mensagem central do livro, a fidelidade de Deus em trazer redenção e restauração mesmo nos tempos mais difíceis. Através dos atos de Boaz como resgatador e redentor, vemos o cumprimento das promessas divinas e a realização dos propósitos de Deus na vida de Ruth, Noemi e suas famílias. Este capítulo encerra a história com a esperança renovada, destacando a importância da fé, da lealdade e da confiança em Deus, que trabalha nos bastidores para trazer bênçãos além da imaginação humana. Obed-se a história com a esperança da fé, da fé, da fé, da fé, da fé, da fé.